Bom, então tá, gente, eu vou começar, já que todo mundo aceita a gravação. Então tá, o meu, vou compartilhar, então vai ser Descobrindo o Mundo das Milhas. Eu resolvi fazer isso, compartilhar com todo mundo que me conhece, me acompanha, percebeu que eu viajei um pouquinho demais no ano passado e foi tudo acumulando milhas. Daí todo mundo pediu para eu fazer isso, compartilhar, eu resolvi fazer. Queria ter feito antes, mas está bem difícil de conseguir uma data, já estou tentando desde o ano passado e consegui só agora em fevereiro. Mas vamos lá, então. Vou falar um pouquinho, então, de como eu comecei, da minha história ali, os tipos de milha, a diferença do tipo de milha, o tipo de programa, as fórmulas de acúmulo e cartão de crédito. E por último, eu vou falar dos multiplicadores de milhas, como utilizar eles e como fazer transferência bonificada. Então vamos lá, quem sou eu? Então eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Gilmar, eu sou o QAISM da Legacy e eu também sou milheiro. Hoje em dia, toda a minha vida econômica gira em torno de acumular milhas. A minha equipe sabe muito bem disso, eu falo muito disso durante as minhas da minha equipe. Então vamos lá, vou compartilhar um pouquinho com vocês. Como eu comecei, então. O meu primeiro contato com milhas, eu lembro que foi lá em 2012, foi quando eu tive que abrir a minha primeira conta, a corrente, que foi em Santander, que era uma bolsa, eu fazia engenharia civil na UFSS, que era uma bolsa de monitoria, que eu ganhava 260 reais e eles me deram um cartão de 500 reais. Eu lembro que na época era um cartão que ele pontuava, a cada 8 reais eu pontuava uma milha. Então, se eu gastasse todo o limite do meu cartão, 500 reais, eu ganhava 60 pontos por mês. Mas como eu não ganhava tudo isso, eu ganhava menos, eu conseguia 45 pontos por mês. Então era muito pouco, eu não conseguia fazer quase nada. Até que em 2014, eu comecei a ganhar mais, comecei a ganhar mais dinheiro, começou a aumentar meu limite, mas as minhas milhas não aumentavam, né, por causa dessa conversão. Então, e a validade das milhas era de dois anos, então eu comecei a trocar elas por produtos. Eu lembro que eu peguei mouse, peguei fone, peguei teclado também, e nunca eu tinha a milha completa para pegar o produto, né, era sempre milha mais dinheiro. Eu lembro que em 2015, então, foi quando eu fiz minha primeira viagem de avião, eu lembro que foi pela Azul, eu fiz o cadastro na Azul, na Smiles, na Latam, fiz tudo. Pensei, agora eu vou deslanchar, vou começar a acumular milha, vou viajar pra caramba, só que não, já não aconteceu isso. 2020, então, eu comecei a ler sobre o Clube Smiles, o Clube Smiles, ele é o clube de fidelidade da Gol, então eu comecei a ler sobre, eu vi que tinha um clube que você pagava ali uma mensalidade por mês, ganhava um pouco de milhas e ganhava também um monte de... de recursos ali para usar dentro da própria Gol, né. Então, em 2022, eu comecei a seguir uns perfis no Instagram ali, eu lembro que era pandemia já, comecei a seguir, eu lembro que tinha uns perfis dando uns cursos grátis, eu lembro que eu fiz um curso de uma semana, que era live no YouTube, todo dia era uma hora de live, eles... Cara, o curso deles foi bem legal, assim, me deu vários insights, assim, eu até posso passar depois no Instagram deles, que eles fazem esses cursos, mas era muito focado no curso pago deles, para entrar no grupo do Telegram deles, para entrar no grupo do WhatsApp, para receber mais informações, só que esse não era o meu foco, assim, o curso que eles deram foi bem bom, assim, eu já consegui melhorar bastante no acúmulo de milhas. Lembro que também nessa época eu consegui o meu primeiro cartão Black, que foi o cartão do Banco Inter, que ele, na época, era só cumprir uns pré-requisitos, né, tinha umas tarefinhas para fazer e você ganhava o cartão. O Banco Inter, na época, não acumulava milhas, eu só consegui ele mesmo para entrar em sala VIP, né, porque eu consegui, eu lembro que eu entrava em sala VIP limitada, de todos os aeroportos que aceitavam a Mastercard. Em 2023, eu caí no golpe da URB, comprei um pacote de viagem para o Nordeste e não deu certo, eu comprei saindo de São Paulo, um dia antes eles me mandaram um e-mail avisando que não ia dar para eu viajar e estou até hoje tentando receber o meu dinheiro de volta e não consegui. Bom, aí, em 2023, eu deslanchei, assim, então, em 2023, eu consegui juntar um milhão de milhas. Ali tem uma foto do extrato da minha conta, então, foi um milhão e trinta e nove mil e cinquenta e oito milhas, mas eu gastei bastante também, eu fiz oitocentos e vinte e nove mil resgate de milhas. Então, ali, eu fiz doze viagens, eu fui para São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, aí fora do país, eu fui para Punta Cana, a cidade do Panamá e Buenos Aires. Tudo pagando milhas, usando milhas. A única coisa que eu usei dinheiro foi para pagar as taxas de embarque que a companhia cobrava. Ano passado também, em dezembro, eu me tornei diamante no programa da Smiles, que eu fiz 24 trechos qualificáveis, o trecho qualificável é uma viagem, por exemplo, fui daqui a São Paulo, fiz um trecho, voltei de São Paulo para cá, outro trecho. Então, eu me tornei diamante, porque antes era trinta trechos, eles diminuíram para vinte e quatro, eu lembro que chegou em dezembro, eu tinha vinte e dois trechos só. Então, aí, eu cheguei a dizer, eu falei, eu preciso fazer mais uma viagem para virar diamante. Fiz a viagem, virei diamante, hoje eu estou aí, eu sou diamante. Então, eu fiz a minha primeira viagem de classe executiva também, ali eu coloquei a foto, foi muito legal, foi muito bom, eu lembro que foi uma viagem vindo da Punta Cana para o Panamá, era um trecho que eu comprei com milhas, e a executiva, ela estava muito mais barata que a econômica. Então, eu comprei, valeu muito a pena, assim. É uma coisa, é muito gostosa, assim, eu recomendo para todo mundo viajar de executiva uma vez, que vale muito a pena. E eu conheci 14 salas VIPs, assim. Todos os aeroportos que eu fui, eu conheci as salas VIPs, só em Guarulhos que tinham, eu conheci acho que sete ou oito salas VIPs, em Guarulhos tem muitas salas VIPs, assim. E vale muito a pena, né, até coloquei uma foto aqui, eu e meu namorado, a gente lá em Punta Cana. A sala VIP que a gente foi, ela tem uma piscina, se for, dá até para ver no fundo, que tem a pista de pouso e decolagem, os aviões ali atrás e a piscina. E a sala VIP, eles fornecem toalha, tem banheiro que eles fornecem, se chama Pulsa Brand, vale muito a pena conhecer. Eu adorei, foi a minha melhor viagem, até. Eu estava falando ali para a Luísa, que em Punta Cana foi muito bom, valeu muito a pena. Então, agora vamos falar, o que são milhas? Então, milhas é uma recompensa concedida pelas empresas ou programas, precisando cultivar a fidelidade do cliente. As milhas podem ser trocadas por produtos ou passagens aéreas. Existem vários tipos de programas, vários tipos de milhas, tem a posto de gasolina, que tem o KM de vantagem, de milha aérea, milha bancária, até, por exemplo, eu lembro que eu ia no Roo, tinha o brownie do Pablo, ele dava um carimbinho lá e se ganhava um brownie, quando acumulava 10 compras. Isso praticamente é muito análogo ao ganho de milhas. Eles querem fidelizar o cliente. Então, é muito importante nessa parte, você tem que focar o seu objetivo. Aonde que você quer acumular milha? Aonde você quer acumular mais índices? Então, foi o que eu fiz. Então, aqui eu vou explicar a diferença de milhas bancárias e milhas aéreas. As minhas milhas são muito focadas nesses três programas, que é o Esfera, Livelo e a Smiles. A Esfera e a Livelo, elas são milhas bancárias, e elas geralmente estão atreladas ao uso do cartão de crédito. O Esfera, então, ele é um programa de pontos do Santander, só pode ter Esfera, quem tem conta no Santander. O Livelo já não, o Livelo é livre. Você pode entrar no site da Livelo, abrir a sua conta, não precisa nem ter cartão de crédito. Você pode entrar lá, você pode comprar milha, tem o shopping, você pode comprar pelo shopping, sem ter cartão de crédito, que você ganha milha. E você pode ganhar milha do cartão de crédito também, que o Livelo é associado com o Bradesco, o Banco do Brasil, o C6, o Digio, vários bancos, sim, vários bancos que eles fazem parceria. E as milhas aéreas, então, são as milhas oferecidas pelos programas das companhias aéreas. Aqui no Brasil, então, a gente tem a Smile, a Latanha, tudo azul, e fora do Brasil tem infinitos também, tem a American Airlines, a TEP, a British Airways, a Etiópia, tem várias empresas de milhas. Aí, assim, a Smile, no Brasil, então, ela só atua com os voos da Gol. Mas ela faz também parceria com voos internacionais, eu lembro que eu fui para a Punta Cana, eu fui com a Copa. Tem também, eles fazem parceria com a KLM, Aeroméxico, enfim, você dá para usar as milhas da Smile para comprar passagem de outras companhias aéreas parceiras da Smile, só que tem que ter um cuidado, né, porque você pode pagar muito mais caro se você não fizer uma busca adequada. E assim também, você pode fazer transferência de programa, por exemplo, a Esfera e o Livelo, as duas transferem milhas para a Smile. Mas o contrário não acontece, a Smile só fica com a milha dentro da Esmael. Agora eu vou falar, então, da Esfera, do programa da Esfera. Então, ele é um programa do Banco Santander, então só dá para ter Esfera, quem tem conta no Banco Santander. Os pontos obtidos com o cartão de crédito do Santander entram direto, automaticamente, dentro do programa. Tem a possibilidade de trocar por produtos dentro lá do aplicativo Santander, ou na plataforma dele, você entra e tem lá a opção de trocar ponto para o produto, que foi o que eu fiz já também. Ele tem um programa de lojas parceiras, que esse é o ponto da questão. As lojas parceiras, por exemplo, a Renner, Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, várias lojas, eles são parceiros da Esfera, eles são parceiros do Livelo também. Você pode comprar nele diretamente, através da Esfera, nessas lojas, e você vai ganhar muito mais milha do que se você comprar diretamente nessa loja, ou no link da loja, né? Física ou virtual. Você tem a possibilidade de comprar pontos também dentro do programa, são 60 reais cada mil pontos. E daí, como o meu foco é acumular milhas na Smile, então é possível transferir da Esfera para a Smile, só que eu tenho que ter no mínimo 30 mil pontos de Esfera para poder transferir para a Smile. E ele também possui o Clube Esfera. Então, o Clube Esfera, o que é? Você paga uma quantidade por mês, uma quantidade mensal, e você ganha uma certa quantidade de milhas. Então, aqui tem o plano mais básico, que é 14,90, que você ganha 100 pontos por mês. E tem o mais alto, que você paga 800 reais, 799,90, para ganhar 20 mil pontos por mês. Eu pago esse daqui, que é o Esfera Pro, que você ganha mil pontos por mês, você ganha cupom de desconto para comprar milha também, você paga 50% nas milhas. Tem desconto nos produtos também, tem um maior limite de compra, ou seja, se você não é do Clube Esfera, você pode comprar, se não me engano, 100 mil milhas por mês, a partir de você é do Clube, você consegue comprar um pouco mais. E também o mínimo de milhas muda, você não precisa ter só 30 mil, você pode ter menos, pode ter no Clube Pro, você consegue ter só 20 mil milhas, você já consegue transferir para o Esmeralda. E esses são os cartões de crédito do Santander. Esse SX foi o primeiro que eu tive, na verdade ele nem era SX, ele era Fit na época, que ele pontuava um ponto a cada oito reais. Hoje ele não pontua nada, então realmente ele é um cartão que eu não recomendo. Aí esses dois eu recomendo. Esses daqui eu já tive, o Elite, ele tem uma anuidade de 46,50 por mês, mas você consegue reduzir 50% da anuidade gastando 2 mil reais e outros 50% fazendo movimentação dentro da conta. Então você tem até 1,5 pontos de esferas por dólar gasto e você consegue tirar 5 cartões adicionais sem anuidade. E esse outro, que é o Unique, que eu tenho, ele já é um cartão Black. Esse daqui, o Elite, ele não é Black ainda, o Unique ele é Black. A anuidade dele é 83 reais, mas você consegue reduzir para 50% se tiver gasto acima de 7 mil ou 30 mil investido e os outros 50% ali com a movimentação da conta. Eu consegui isentar a minha anuidade esse ano, que eu liguei lá no banco e enchi o saco e eles me isentaram durante um ano. Mas antes eu estava pagando 40 reais. Pelo benefício que ele dá, eu acho que vale muito a pena, porque ele dá 2,6 pontos esferas por dólar gasto. Eu tenho 5 cartões adicionais sem anuidade. Eu já pedirei cartão para o meu pai, para o meu irmão, para a minha madrinha, para o meu tio. E aí todo mundo gasta e as milhas vêm todas para o meu nome. Já que eles não se importam, daí eu gerei para eles. E cada cartão, além do cartão principal, ele tem dois acessos gratuitos da sala VIP. Então, além do cartão principal, os cartões adicionais também geram, dão acesso à sala VIP. Ou seja, eu tenho o meu cartão, eu gerei mais 5, eu consegui 12 acessos à sala VIP por ano. E isso nas duas bandeiras, né? Eu tenho a bandeira Santander, a bandeira Mastercard e a bandeira Visa. Os dois são os mesmos benefícios e têm os mesmos pré-requisitos. Então, no final das contas, eu estou com 24 acessos à sala VIP por ano, só desse cartão, desses dois. Agora, falando do Livelo. Então, o Livelo é um programa vinculado ao Banco do Brasil, Bradesco, Digio, C6, dentre outros bancos, mas você não precisa ter conta nesses bancos. Você pode entrar no Livelo direto e abrir a sua conta Livelo e começar a acumular milhas sem ter cartão de crédito também. Só que para pontuar com os cartões de crédito, você tem que entrar no aplicativo do seu banco, ou no Internet Banking, você tem que optar que esses pontos do cartão de crédito entrem na sua conta Livelo. Ele não entra automaticamente. Você tem a possibilidade de trocar pontos por produtos e passar em áreas também, semelhante ao Esfera. Possuir as lojas parceiras semelhantes ao Esfera. Pode comprar pontos também. Possibilidade. Ah, esse aqui tem uma coisa diferente. Agora você pode pegar nota fiscal que você vai... Tem só uma lógica. O posto a lei, o posto de gasolina a lei. Você vai lá, abastece o carro, pega a nota fiscal, cadastra no aplicativo e essa nota fiscal já gera milhas para você na sua conta também. O Livelo também é o único que ele compra as suas milhas. Ou seja, você pode vender a partir de 500 milhas, você consegue vender para eles até no máximo 75 mil milhas por mês. E eles pagam para ti 20 reais cada mil milhas. Então, e daí aqui a transferência para transferir para o Livelo, que é o que eu faço, eu junto no Livelo e no Esfera e transfero para a Smiles. Então, o mínimo de transferência é 10 mil milhas. E ele também possui um clube Livelo. E daí tem valores semelhantes ao do Esfera, né? Que você paga ali um valor, ganha milhas por mês, tem uns benefícios a mais também, mas esse clube eu não pago. Então, eu só pago o Esfera. Eu concentro todos os meus gastos no Esfera porque eu acho que o cartão do Santander é o melhor para esse tempo. Então, eu deixo tudo concentrado lá. No Livelo, a vez ou outro, eu entro, eu acumulo algumas milhas e tudo mais, mas não é nada comparado com o que eu acumulo no Esfera. Aí, o cartão que eu tenho que acumula no Livelo, então, é esse cartão aqui do Elo Grafite, que ele, a anuidade é 43 reais, mas tem 100% de isenção para gasto acima de 6 mil. A pontuação dele é 1,4 pontos por dólar gasto e eu posso ter até 5 cartões adicionais, mas tem que pagar 50% da anuidade em cada um deles. Então, esse tipo é um cartão que eu tenho porque só para ter um relacionamento bom com o banco, porque eles me deram um limite bem bom, mas realmente eu não acho que compensa, eu não acho que vale a pena. Eu estou tentando mudar para esse do Elo Grafite, mas a anuidade é muito alta e eu estou tentando fazer a redução pelo menos 50% ou 100% para poder trocar, porque aqui o bom mesmo dele seria o acesso à sala VIP, daí seria mais o acesso à sala VIP grátis por ano. E agora eu vou falar da Smiles. A Smiles, então, ela é o programa de fidelidade da Gol. Então, todos os pontos que eu acumulo no cartão de crédito que vai para a Esfera, eu transfero para a Smiles. Só que a Smiles, ela também possui um cartão de crédito próprio. O cartão de crédito da Smiles, ela entra direto, os pontos diretos na sua conta Smiles, ou seja, você já vira milhas direto. Também tem a possibilidade de trocar por produtos que tem lá no aplicativo da Smiles e passagens aéreas. Também possui o programa de lojas parceiras, igual o Esfera e o Livelo, só que eu acho que não compensa. Geralmente, ali na Smiles, é sempre um multiplicador 3, 4, enquanto na Esfera e no Livelo é um multiplicador de 10. Compensa muito mais. Possui a possibilidade de comprar pontos dentro também. E possui o Clube Smiles. O Clube Smiles também é bem parecido com os outros ali. Você paga o plano menor plano, você paga R$ 39,90, você ganha R$ 1.000 todo mês. E se você paga R$ 20.778, você ganha R$ 20.000 milhas por mês e torna-se diretamente diamante. Não precisa cumprir aqueles outros pré-requisitos que nem eu falei ali, que eu tinha antes, que era 24 trechos qualificados. Esse aqui eu recomendo muito. Se você está começando nas milhas, eu recomendo muito pagar, porque ele te dá muitos benefícios, muitos benefícios mesmo. Ele te manda cupons de desconto para compra de milhas. por exemplo, mil milhas na Smiles custa R$ 70. Eu recebo direto assim, cupons de 80, 85%. Então, de R$ 70, eu pago R$ 14 a cada mil milhas. E se for vender, eu consigo vender até por R$ 20. Então, eu estou ganhando bastante. Mas no meu caso, eu quero acumular milha mesmo para viajar. Aí, se alguém quiser entrar, eu deixei aqui o QR Code que está lá direto na página para fazer a inscrição no plano. E se alguém quiser usar o meu código de indicação, pode usar, que daí eu ganho mil milhas também por indicação. E quem tiver que usar também ganha mil milhas. E esses são os cartões de crédito da Smiles. Então, eu já tive todos. Eles são muito bons também. Eu recomendo para quem... Você não precisa ter uma conta num banco. Você pode entrar direto lá na Smiles e solicitar o seu cartão. Eles estão com promoção de anuidade durante um ano isenta. Então, vale muito a pena. Esse aqui é o que mais vale a pena. É o Platinum. Vou falar um pouquinho de todos aqui. Então, esse aqui. O Internacional. Ele tem uma anuidade de R$ 26,00. Você ganha 1,35 milhas por dólar gasto. Ou dois pontos se você for do Clube Smile. Daí, você ganha milhas na aquisição, ali de R$ 2.000 ou R$ 3.000 se for do clube. E mais mil milhas na renovação. Quando der um ano, vai renovar o seu contrato. Você ganha mais mil milhas ou R$ 2.000 se você for do clube. Esse cartão de crédito Gold ele é um pouquinho mais para a anuidade, mas ele dá um pouquinho mais de milhas por mês. Ele dá 1,8 se não for do clube e 3 se for do clube. R$ 5.000 na aquisição ou R$ 7.500 se for do clube. E na renovação mais R$ 2.000 ou R$ 3.000 se for do clube. Esse aqui também é bem legal que ele te dá embarque preferencial em voos. Toda vez que tu viaja com a Gol tem lá as filas de embarque, né? Prioritário, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Se tu for do grupo 3 em diante, você consegue já entrar no grupo 2 direto. Tu for a fila e entra direto no embarque. Só apresentando o cartão. O Platinum, que é o que eu tenho hoje, a anuidade é R$ 48,00. Ele tem 2,3 milhas Smiles para cada dólar ou 3,5 para assinante do clube. Você ganha 10 mil milhas na aquisição ou 15 se for do clube. 30 mil milhas na renovação não, 3 mil milhas na renovação ou 4 se for do clube Smiles. Você tem embarque preferencial em voo. Esse aqui, daí você entra já na fila do grupo 1. Você corta todas as filas. Você só não entra na frente do preferencial. E também você tem despacho gratuito. Você consegue despachar até duas malas gratuitamente sem pagar nada. De 23 quilos em voos, gols. E ele te dá acesso a você e mais um acompanhante ao Go Premium Loud que é a sala VIP da Smiles. Elas tem no Galeão e em Guarulhos. São salas muito boas. Eu recomendo muito. São uma das melhores salas do Geofit. A alimentação lá é muito boa. E se você não entrar de graça, para entrar você tem que pagar R$ 30. É muito caro. E o Visa Infinity ele tem as mesmas... Eu não recomendo muito o Infinity porque ele tem as mesmas... Os mesmos benefícios do Platinum. Só que a anuidade ele é mais cara e ele só pontua um pouquinho mais de R$ 3.000 por dólar ou R$ 5,5 se for do clube. Aí R$ 15.000 na aquisição ou R$ 20.000 se for do clube. E na renovação ele tem R$ 5.000 ou R$ 7.000. Mas os benefícios são iguais ao do Platinum. Eu não recomendo muito porque a anuidade é muito alta. Mas se tiver com anuidade isenta vale a pena ter esse cartão. Esses dois cartões aqui o Visa Platinum e o Visa Infinity também eles têm seguro viagem. Se tu comprar a passagem mesmo que tu compre com milhas mas pagar as taxas com ele você ganha o seguro viagem de graça. Quando eu viajei eu solicitei ele foi bem simples de solicitar. Você tem seguro proteção de compras que é se você comprou o produto com esse cartão e ele foi roubado ou um acidente quebrou você consegue outro de graça. ele tem seguro garantia estendida também se tu comprar o produto com ele e ele tem o seguro proteção de preço que se você comprou o produto hoje e em 30 dias você achou esse produto com um valor menor você consegue que eles te restituem essa diferença de valor. Eu também já fiz isso eu comprei um iPhone ele estava custando 9 mil e depois eu achei ele por mais barato se não me engano era de 8 e 200. Eu fiz lá entrei no site fiz cadastro mandei todos os documentos que me pediram e eles me devolveram 800 reais direto na minha conta. Demorou um pouquinho foi quase dois meses mas devolveram. E aqui agora entra as categorias do programa então quando você entra na Smiles é dividido em categorias quando você entra você é categoria Smiles então você começa a acumular milhas e consegue resgatar as validades da milha são de 6 anos e você tem a Wi-Fi gratuito em todos os voos da Gol. Mas é só pra mensagem se não me engano não é pra não consegue fazer quase nada consegue ver uns filmes também uns filmes nas séries. Categoria prata então pra você virar categoria prata você tem que ter 6 mil milhas qualificáveis a milhas qualificáveis é assim a cada 10 milhas que você transfere pra Smiles ou junta na Smiles uma é qualificável e essa milha qualificável serve pra você subir de categoria só. Então a cada 6 mil milhas qualificáveis tu sobe pra prata ou acumulando 3 trechos qualificáveis fazendo 3 viagens ida e volta você consegue esses 6 trechos. Então você consegue antecipar voos gratuitamente até 6 horas antes do voo original consegue despachar uma bagagem grátis de 23 quilos e consegue 2 milhas por real a cada real gasto em voos gol. Essa bagagem é cumulativa se você tem o cartão que te dá uma bagagem e é da categoria praga então prata você consegue juntar esses dois e despachar duas mãos a categoria ouro então pra você conseguir você tem que ter 12 mil milhas qualificáveis ou 12 trechos qualificáveis 6 viagens ida e volta você ganha duas bagagens de 23 quilos em voos a gol você tem prioridade no embarque e no check-in no embarque aquilo que eu falei você entra no grupo 2 se eu não me engano você passa na frente de outras pessoas e no check-in é na hora de despachar a mala tem lá os guichezinhos tem os guichezinhos normal e tem os guichezinhos em prêmio você entra ali fura a fila e consegue despachar antes de todo mundo tem acesso gratuito ao a sala VIP da Smiles tem marcação gratuita de assento em voos gols daí é o assento normal se eu não me engano é 25 reais custo se você quiser marcar antecipadamente a validade da milhas é de 8 anos 3 milhas por real gasto em voos gols você consegue congelar pagar no máximo 50 mil milhas em 5 trechos de voos da gol isso é bom para quando você tem uma viagem assim inesperada por exemplo tem que ir amanhã para o noroeste você vai olhar as passagens e está 100 mil milhas mas aqui se você for da hora você só paga 50k você ganha esse desconto independente do dia da hora do voo enfim mas é voo gol só e tem 5 acessos só lá o VIP da Avianca a Avianca ela não tem aqui no Brasil só tem na Bolívia então isso compensa muito e a categoria diamante então você consegue com 24 mil milhas qualificáveis ou 24 trechos qualificáveis então você consegue antecipar o teu gol de graça no mesmo dia da viagem 3 bagagens gratuitas prioridade no check-in no embarque você consegue o gol mais conforto que são aquelas 5 primeiras filheiras que tem espaço maiores espaços para a perna de graça sem o categoria diamante é 50 reais entra no lounge da Smiles lá em a sala VIP você tem remarcação gratuita de até 2 trechos se você perde o voo 15 trechos de voos pagando no máximo 35 mil milhas que é semelhante a esse de 50 do ouro que eu falei você tem dois cancelamentos gratuitos você pode fazer 4 upgrades de cabines em voos internacionais da Gol 10 acessos à sala VIP da Avianca e você ganha uma passagem cortesia todo ano você se mantém diamante agora eu vou falar do multiplicador de milhas acho que essa é a principal parte para ganhar milhas porque o cartão de crédito ele é a forma mais orgânica de ganhar milhas e a forma mais lenta eu vou dar um exemplo aqui para vocês se vocês tiverem esse cartão que é o Visa Platinum da Smiles ali que eu falei e assinar o Clube Smiles você vai ganhar 3,5 pontos por dólar gasto nesse cartão se você tem uma média mensal nesse cartão de 2.500 reais por exemplo eu peguei ali com base a bolsa do bolsista de 28 horas de trabalho não chega a ser tudo isso mas por exemplo imaginando que você gaste todo esse dinheiro no cartão de crédito então você vai ganhar 1.750 milhas por mês uma passagem para a SP de Floripo para a SP que eu comprei essa semana até para viajar no feriado que vai ter em junho ela custa 9 mil milhas o trecho ou seja ida e volta você vai pagar 18 mil milhas mais as taxas para você conseguir uma passagem de graça usando só o cartão vai demorar 6 meses e para conseguir ir e voltar de São Paulo para o Federal vai um ano ou seja é muito lento então tem técnicas melhores de fazer isso o que a gente tem? dentro dos programas de fidelidade tem então aqueles programas de lojas parceiras que foi aquilo que eu falei lá no início dentro do programa espera esse aqui eu peguei ontem até você entra lá tem todas as lojas parceiras e cada loja parceira possui um multiplicador esse multiplicador ele muda diariamente assim hoje ele pode estar 10 para 1 amanhã ele pode estar 2 para 1 você tem que entrar todo dia e acompanhar todo dia para verificar esse multiplicador ele tem regras claras e definidas você tem que ler todas as regras para poder garantir que você vai ganhar essas milhas o preço nem sempre é o mais alto por exemplo quando eu comprei o iPhone foi assim que aconteceu eu sabia que tinha em outro lugar mais barato mas eu comprei no mais caro porque eu queria ganhar milhas só que eu ganhei o valor da diferença comprando com o cartão de Visa Infint a bonificação não entra na hora ou seja ela demora de 30 a 60 dias depois que o produto é entregue ou seja você tem que comprar online depois que ele entregue na sua casa você demora 60 dias para chegar para entrar a bonificação e é necessário sempre utilizar o link gerado aqui pelo aplicativo então aqui eu coloquei um gifzinho eu entrando no celular tipo eu entrei procurei a loja aqui a loja Renner no caso ela está dando 10 pontos para cada real gasto dentro da loja e aqui esse aqui é um gifzinho que eu peguei do aplicativo da Livelo ele também é semelhante ao da Esfera você tem que entrar no aplicativo entrar nas lojas parceiras ver as lojas parceiras selecionar e clicar no link ali da loja para poder ser redirecionado e comprar através desse link então tem muita loja tem Renner Casas Bahia Extra Ponto Frio Amazon tem diversas lojas o Livelo mesmo ele tem acho que mais de 100 lojas parceiras que você pode comprar e ganhar mídias com isso então aqui eu vou colocar um exemplo por exemplo que nem eu estava foi um exemplo que eu fiz na verdade que aconteceu comigo eu entrei no aplicativo e a Renner ela estava dando 10 pontos 10 milhas a cada 1 real gasto dentro da loja 10 pontos por real eu queria muito comprar um perfume esse perfume aqui Skandal que ele estava custando 889 reais e 90 centavos 900 reais praticamente total de milhas ganho então multiplicando 10 por real eu ganhei quase 9 mil milhas deu 8.899 milhas então se eu pegar o preço da passagem para São Paulo que estava 9 mil reais praticamente paga a minha passagem de ida para São Paulo ou seja eu comprei um perfume ganhei 9 mil milhas e paga a minha passagem de ida para São Paulo agora eu vou falar da transferência bonificada o que é a transferência a transferência é quando eu quero transferir as minhas milhas lá da esfera e do livelo para a Smiles e o que acontece quando tem datas comemorativas como eu peguei aqui isso aqui é uma é um anúncio antigo assim mas por exemplo era se não me engano era férias aproveite que as férias estão chegando para ganhar bônus exclusivo ganhe até 100% de bônus ao transferir as milhas do cartão de crédito ou seja eu tenho as minhas milhas os meus pontos que eu ganhei lá na esfera ou no livelo que eu transferi para Smiles e ainda vou ganhar 100% de bônus em cima disso só que geralmente isso aqui só vale se você é assinante do clube Smiles por isso que eu falei que vale muito a pena pagar o clube Smiles você paga ali 40 reais por mês e se você for transferir eu lembro que a última vez que eu fiz transferência eu transferi 90 mil milhas então elas se transformaram em 180 mil milhas vale muito a pena então tem que ser sempre em um período de transferência bonificada geralmente 100% voltando só no exemplo anterior do perfume ali então eu ganhei 8.899 milhas essas milhas eu transferi então para Smiles e ainda ganhei uma bonificação de 100% ou seja no final elas viraram 17.798 milhas aí então só um exemplo do lado do perfume então eu pesquisei uma passagem então comprando uma passagem na esfera ela estava 20.900 milhas mais taxas no Livelo ela estava 19.700 reais mais as taxas e na Smiles eu paguei estava 18 mil e de volta mais as taxas a Smiles era o mais barato de todos detalhe eu peguei para o mesmo período o período é a viagem se eu não me engano é ali no feriado que vai ter em junho de Corpus Christi daí numa quarta eu vou estar numa segunda todos eu peguei o mesmo período e deram valores diferentes de passagem a quantidade de milhas que eu ganhei então comprando o perfume eu ganhei 8.899 na esfera ao mesmo valor no Livelo e como eu transferi elas para a Smiles então eu ganhei o dobro na Smiles 17.798 ou seja a diferença para pagar a passagem foi só de 202 milhas 202 então eu comprei um perfume paguei 900 reais um perfume comprei parcelado no cartão de crédito em 10 vezes ganhei quase 18 mil milhas essas milhas me pagaram uma viagem de ida e volta para São Paulo gente basicamente as minhas técnicas são essas eu entro no shopping eu vejo que tem um maior multiplicador e compro os produtos que eu quero lá e assim eu não vou com pressa sempre pesquiso 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 quando tem um multiplicador alto para comprar eu lembro que teve uma Black Friday que o meu pai criou uma geladeira eu comprei a geladeira desse modo para ele a minha avó criou uma geladeira eu comprei para ela o meu irmão criou um notebook eu comprei um notebook para ele eu comprei muita coisa nessa Black Friday eu lembro que eu ganhei quase 400 mil só em milhas nessa Black Friday então é é pesquisar ir no shopping e comprar e era isso pessoal que eu tinha preparado para ver se alguém tiver alguma dúvida quer falar algo Juma só quero te dar os parabéns e agradecer por esse compartilhar acho muito legal porque a gente não não abre o espaço do compartilhar só para assuntos aqui técnicos ou de interesse do Lab o interesse do Bridger o interesse pessoal isso é muito bom a gente já teve compartilhar sobre finanças e muito muito interessante as tuas técnicas eu fico admirado porque eu não consigo vou assistir de novo aqui vou te pedir umas dicas já sugeri no chat para tu abrir um canal B underline milhas e quem quiser participa ali a gente vai trocando ideias e até promoções e tal como eu falei eu não sou muito bom para isso eu juntei 10 anos os pontos do Angelone e no final eu ganhei uma margarina Bessel então eu não sou muito bom para isso não e eu lembrei de uma historinha quando tu falou ali da anuidade do cartão que dois amigos meus estavam conversando e um reclamou da anuidade dele e daí o outro falou assim cara eu liguei para lá e falei que eu ia cancelar o cartão se não me dessem anuidade de graça não tivesse anuidade e daí eles me deram anuidade ali nesse cartão vou fazer o mesmo aí o cara ligou e falou assim gostaria de cancelar o cartão porque anuidade sim senhor está cancelado ele falou não 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 é bem assim eu preciso do cartão então tem que tomar cuidado se a pessoa não tem um bom um bom uso ela pode acabar perdendo tudo mas é isso eu vou vai ser um compartilhar que eu vou assistir de novo depois para anotar algumas coisinhas e eu acho que a dica de a gente formar um grupinho para pegar essas trocar essas experiências é bem boa e parabéns por tudo que tu consegue fazer viajar viajar é muito muito bom então achei fantástico obrigado boa sexta aí para todos obrigado gente tudo bom Gilmar eu Eduardo professor Eduardo aqui parabéns pela tua apresentação muito legal eu vou te dizer assim só para dar um testemunho que realmente funciona eu faço praticamente tudo que tu faz eu tenho mais um detalhe que eu que eu acabo fazendo eu acho que são duas ou três pontos que tem que ser chamado a atenção aqui primeiro tem que focar numa companhia pessoal não adianta querer atirar para tudo quanto é lado então escolhe uma companhia esse é o primeiro ponto Gilmar frisou eu no meu caso eu uso a tudo azul então eu uso azul porque eu tenho criança pequena em casa o nosso foco principal é Orlando ou Miami entendeu por isso né então segundo é qual é o objetivo né qual é o teu objetivo né com cartão de crédito falando em cartão de crédito e pontuação né e acumular milha eu não eu não indico fazer compras de troca de pontos né adquiridos milhas por produto eu acho que é uma furada agora comprar produto perfeito né o negócio do iphone ficar de olho outro dia tinha na casa Bahia era 10 pontos na tudo azul para cada real comprava um iphone de 7 mil fazer 70 mil milhas né só numa compra de um produto e tu ainda tinha um produto né é só para para adicionar então uma informação o que que eu faço né que piorou bastante hoje que era usar as carteiras digitais para pagar conta com cartão de crédito então eu pagava minhas contas conta do colégio da Maria Eduarda condomínio ainda faço algumas coisas só que as carteiras digitais outros hoje 99 pay mercado pago pic pay e tal it do itaú estão cobrando algumas taxas aí tem que ver se vale a pena ou não né mas eu tenho coisas que eu ainda pago tá contas de luz e água se não me engano não paga a taxa né e aí você acumula pontos ali no cartão e depois você troca né eu tenho dois cartões crédito Gilmar um eu uso da tudo azul o infinito da tudo azul que aí realmente não sei se dá para ver não dá esse aqui ele vai direto né então os pontos para o do cartão para dentro do programa e tem um outro cartão que esse aqui cara demorei 10 anos para conseguir que é o Dux do BRB tá e o Dux do BRB a grande sacada dele é que ele é ilimitado de sala VIP e de todas as salas VIP né tanto do Priority Pass quanto do Dragon Pass e né todas as porque são empresas né as salas VIP na verdade hoje são empresas né tem 4, 5 empresas no mundo inteiro que dão o serviço de sala VIP né então então é isso aí o resto uso também acelerador perfeito Gilmar também uso né e funciona hoje eu estava dando uma olhada aqui no meu no meu extrato estou com 992 mil pontos também mas desde 2018 a gente tem viajado e nós três eu a esposa pequena Miami ou Orlando e duas vezes a gente eu consegui fazer upgrade de cabine então elas foram na executiva e eu fui na cachorreira não consegui pegar três né então eu fui lá atrás na econômica e as duas foram na executiva aí sensacional sensacional muito bom e funciona tá pessoal e último né quem tá pensando ainda não vou me associar a um plano se associe com um benefício principal pra mim que é fazer com que os pontos não expirem então tu não precisa se apurar também pra fazer eu quero fazer uma viagem internacional daqui a dois anos então não pega se tu tiver num programa né dependendo do nível ali o ponto não expira e aí tu vai acumulando entendeu chega uma hora que tu consegue comprar hoje a gente tá no mercado inflacionado porque muita gente tá usando milhas então as companhias a Gol agora ela abriu recuperação judiciária nos Estados Unidos não sei se estão sabendo então a Azul também valorizou muitas as ações da empresa e aí eles levantaram o preço das passagens em milhas né mas até um pouquinho de paciência tá porque as viagens domésticas estão aí né estão com preço bom era isso aí espero ter contribuído também um pouco e parabéns pela tua apresentação um abraço pra todo mundo só pra complementar realmente as passagens aumentaram bastante mesmo ano passado eu pagava pra ir pra São Paulo e de volta eu pagava 12 mil milhas e volta e pagava 40 reais de taxa essa semana comprei ida e volta pra São Paulo pagando 18 mil milhas e pagando 100 reais de taxa aumentou bastante mesmo deu uma mega inflacionada pode falar Mari tá então primeiro Gilmar parabéns pela apresentação um cara extremamente necessário eu achei que eu tava arrasando aqui de ter o meu programa na LV descobri que eu tô fazendo tudo errado então eu tenho duas perguntas pra ti a primeira é se quando você acessa ali a fila preferencial né que tem o cartão por exemplo se você estiver viajando com um acompanhante se esse acompanhante pode ir com você também e a segunda pergunta você apresentou ali dos cartões eu percebi que tem dois que você recomendaria mais que um é o do Santander e o outro seria da própria Smiles pra eu entender assim você usa os dois ou sei lá se você tiver que escolher um desses qual você escolheria pra recomendar mesmo ali pra fila ali o embarque prioritário geralmente é pra uma pessoa só mas toda vez que eu viajo com alguém que eu compro a passagem junto meu pai meu irmão meu namorado e a gente foi junto e eu levei ele junto comigo ninguém falou nada mostrei o cartão e deixaram entrar junto comigo então acho que não tem problema tem vezes que eles nem pedem pra olhar o cartão já aconteceu várias vezes de eu só passar e nem pediram o cartão mas uma ou duas vezes pediram pra ver o cartão agora quanto o cartão de crédito eu tenho do Santander porque é a conta que eu tenho há mais anos eu acho que eu tenho há 12 anos e eu acho que os benefícios que ele me dá com relação ao anuidade compensa muito por exemplo o que eu tenho agora que eu tenho dois ali unique black então eu tenho só com os cartões eu tenho 24 acesso à sala VIP e com eles eu consigo gerar adicional ainda que não paga anuidade ou seja eu tenho uns adicionais que eu gero para os meus pais eles gastam para mim gera milha para mim e compensa sabe o valor que eu pago na unidade hoje é zero porque eu liguei lá conversei com eles pedi e eles zeraram mas daqui um ano vai começar a cobrar vai ser baixo eu acho que pelo pelo valor que eles pelo tudo que eles estão oferecendo eu acho que vai ser baixo mas eu vou ligar de novo tentar ver se eu consigo isentar essa anuidade se não der certo eu vou pagar anuidade agora o cartão da Smiles eu acho que ele é bom porque ele não é de banco você não precisa ter conta em banco então se você entra lá no site da Smiles você vai ter um banco vinculado porque ele vai ter que pagar a fatura vai vir a fatura vinculada a um banco o que eu tenho é vinculado ao Banco do Brasil se não me engano mas você não precisa abrir conta no Banco do Brasil e eu acho que ele é muito bom porque se tu paga o clube Smiles você aumenta a sua você é um multiplicador de milhas ou seja então chega a 3,5 chega a mais do que o meu cartão atual do Santander e você tem várias vantagens ali de furar fila de bagagem entrar em sala VIP que eu acho que compensa bastante sabe então eu tenho os dois assim eu gasto comprando os dois comparando os dois ali eu gasto em torno de 100 não hoje eu estou pagando com 80 reais de anuidade então eu acho que compensa sabe Perfeito obrigada Gilmar eu só esqueci de falar um detalhe que eu acho que é legal quando tu falou sobre pontos bonificados os pontos bonificados eles podem ser trocados quando tu acumula dentro de um programa tipo o Livelo ou de outros bancos não dá para fazer isso com o cartão da Smiles nem da TudoAzul nem nada porque eles são transferidos diretamente e alguém podia pensar mas como é que ele sabe que tem transferência bonificada quando que ele sabe aí a minha dica tem um aplicativo que eu uso chama-se Octoplus e esse Octoplus eu vou a cada dois dias eu vou lá dar uma olhada porque ele lança todas as promoções vigentes não sei não vai dar ali para ver ali todas as promoções estão ali hoje tem uma promoção de 30% para Latam não vale a pena mas vai passando aqui e aí nesse próprio aplicativo eu consigo tem que se cadastrar com o CPF depois fazer esse cadastro eu estou com uns 50 mil pontos lá no BRB não vou trocar até que apareça uma promoção 100% de bônus e transferência para TudoAzul entendeu? então tem que esperar vai aparecer já apareceu faz dois meses atrás quando aparecer eu me cadastro vou lá e transfiro esses 50 mil pontos vão virar 100 mil pontos dentro do meu meu programa de milhas e é assim que a gente acelera entendeu? esse Octoplus é muito bom mesmo até não comentei dele eu esqueci mesmo mas ele aparece ali todos os multiplicadores de todos os programas ele mostra diariamente quanto que está o multiplicador de cada loja e você pode cadastrar os seus pontos ali as suas contas na verdade ali dentro ele te dá o teu saldo e quando que tem pontos a vencer e ele até te manda notificação dizendo nossa, você tem pontos a vencer em tantos dias é bem legal esse aplicativo vale muito a pena hello, hello Gilmar eu não tenho nenhuma pergunta até porque eu acho que foi bastante conteúdo assim e sinceramente eu não tinha a mínima noção da trabalheira de por onde começar eu acho que é primeiro te agradecer porque eu tinha enchi o saco eu acho que a cada viagem que fazia eu falava Gilmar o compartilhado da MESXP Gilmar o compartilhado da MESXP e o compartilhado da MESXP chegou então obrigada por compartilhar com a gente e principalmente a parte dos exemplos assim, eu achei que ficou muito intuitivo e claro o processo que tu faz para conseguir acumular uma milha ou o processo que tu faz para entender quantas milhas tu precisa e o que tu pode fazer para conseguir acumular essas milhas que tu precisa então achei bem explicativo e já dá para a gente começar com as dicas do professor Eduardo também ficou bem claro obrigada gente obrigada Amanda eu tenho uma dúvida assim na questão da aquisição desses produtos eu disse que se deve agradecer primeiro pelo compartilhado foi realmente já conheci um pouco do mundo mas nunca me aventurei assim realmente perdendo dinheiro literalmente eu queria entender por exemplo lá fiz a compra que nem o exemplo do professor Eduardo do Gilmar pelo site da sei lá da Smiles ou qualquer que seja a empresa com o multiplicador de pontos lá no caso da Renner por exemplo esse valor que eu gastei ele que paguei no cartão de crédito ele tem o acúmulo de milhas também ou ele não acumula daí por ser uma compra que já é feita modificada não ele acumula tudo que você gasta no cartão de crédito ele acumula no cartão de crédito mas daí é separado são duas coisas separadas aí tem o acúmulo de milhas do produto daí esse acúmulo de milhas ele tem regras é bom assim eu já tive problema com isso eu comprei um produto dizia que ia entrar tantas milhas em tantos dias deu os dias não entrou é bom sempre quando você for comprar tirar print de tudo principalmente se for uma compra grande porque já entrei em contato com ele já briguei com ele praticamente porque não entrou essas milhas mas aí mostrei mandei todos os prints para eles e eles acabaram me mandando mas é sempre bom ter tudo documentado para poder cobrar isso depois eu já tive ponto que não foi não foi computado porque eu não lembrava onde eu comprei eu sabia que tinha que entrar e eu não lembrava se foi no Esfera se foi no Livela onde que foi que tinha que ter entrado e eu não tinha documentado aí eu comecei a documentar tudo Primeiro, obrigada Gilmar, arrasou muito eu estou começando há um tempo nas milhas assim mas começando porque tem muito cartão que é de difícil acesso e aí eu queria estimular a galera de tipo não deixem de ir atrás por causa disso assim só a Livela com o Smiles já dá para fazer muita coisa dá para acumular com o Uber então tipo não peço mais Uber direto no aplicativo sempre para comprovar o cheirante pela Smiles para acumular mais é umas bobeirinhas assim e sobre isso de depois dar problema e precisar ir atrás cada vez que eu faço uma compra eu gravo a tela é uma dica tola mas que já salvou muito também porque na mesma hora eles resolvem e não tem como contestar então sempre que fiz alguma coisa assim gravar a tela e deixar guardadinho lá no Drive por último Gilmar então uma dúvida minha tu está usando alguma carteira digital para fazer algum pagamento com cartão de crédito ou abriu mão dessa tática? eu abri mão assim porque elas estão tudo cobrando taxa eu estava usando muito a recarga Pay mas agora eles começaram a comprar taxa para pagar até boleto de de consumo então eu acho que a milha que vem eu faço a conversão eu tenho ali o meu milheiro eu considero o milheiro 17 reais eu faço ali se eu pagar o que eu vou pagar de juros é mais ou menor que o que eu vou ganhar de milhas aí se for eu acabo pagando mas ultimamente não está sendo realmente tinha uma eu coloquei ali tem um aplicativo tinha um aplicativo chamado IQ que era focado para cadastrar contas de água luz telefone e tal e não pagava usava o cartão e eu acho que também está começando a cobrar sabe é esse eu não conheço eu não usei eu usava mais carteira mesmo hoje eu uso bastante 99 pay para pagar mas eu transfiro o dinheiro lá e pago porque ele dá cashback isso mas não pago com cartão de crédito não pago com cartão de crédito mas é eu transfiro exatamente transfiro o dinheiro via Pix o cartão de crédito e daí faço o pagamento exato primeiro de tudo queria agradecer bastante essa cabeça estourando porque eu achei que eu estava arrasando meu eu tenho um black master ali mas está bem 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 orgânico como eu falei ali vou dar uma olhada mas eu fiquei curiosa com essa carteira digital porque tipo eu tenho bastante gasto aí de escola de um monte de coisa e de repente era uma forma de acelerar então eu fiquei meio na dúvida se isso é como se eu pago uma conta no cartão de crédito é isso? as contas de mês digamos assim eu pago com cartão de crédito? não porque eu não estou pagando mais antes eu pagava porque eu pagava com cartão de crédito e tinha um limite por exemplo 99 pay eu podia pagar até mil reais e não cobrava juros nenhum aí eu ganhava eu ganhava a milha do cartão de crédito e pagava a conta sem problema nenhum hoje não tem mais esse limite ou seja tudo que paga está cobrando um juros e é um juros meio alto em torno de 3,29% dependendo da conta é muito alta e o que vem de milha o retorno de milha não compensa não compensa o que eu pago no 99 pay que eu uso bastante o 99 ali tanto para pegar corrida quanto essa carteira é que eles dão uns multiplicadores uns cashbacks aleatórios todo mês se você pagar uma conta se for no dinheiro ou no cartão de crédito não importa ele te dá um cashback de agora até 5 reais antes era 10 mas ainda assim eu faço só para ganhar esses 5 reais ah entendi vou rever o vídeo aqui porque vou precisar fazer uma anotaçãozinha fazer um paralelo aqui com a minha realidade mas gostei muito obrigada de nada eu nunca consegui fazer meus parentes gastar para mim Guilherme essa aí tu vai ter que ensinar tem que ser um de confiança aqui eu encho o saco de todo mundo tudo que vão comprar eu peço que precisa de comprar até da minha equipe tem a Lini da minha equipe ela quer comprar um Mac eu falei Lini ela vai comprar no débito Lini se você comprar isso eu vou te matar porque eu quero ganhar essas vendas fica a dica ele ficou bem bravo porque eu realmente paguei no débito gente não assim quem usa cartão de crédito eu já fico bravo porque cartão de crédito é um dinheiro que você está gastando você está deixando de lucrar de render com esse dinheiro em vez de usar o cartão de crédito que é um empréstimo que você não paga nada é nada não tem anuidade mas eu acho que é um valor mínimo comparável vocês já fizeram uma estimativa para ver quanto que dá o ano mais ou menos se fosse em dinheiro porque a gente tem um cartão de cashback tipo da XP lá que dá um por cento normal assim né fora de promoção é que depende de quanto você gasta né por exemplo ali aquele cartão que eu coloquei de exemplo ali ele ele te dá por mês ele te dá mil setecentos e cinquenta milhas isso aí é quarenta reais não é no livello é quase quarenta reais não chega a quarenta reais aham aí eu não sei quanto que é o cashback do é um por cento por exemplo é um por cento é então compensa ainda mais a milha porque um por cento vai dar o que vinte e cinco tu está falando isso Álvaro porque a o cartão da XP não tem anuidade né é isso não tem anuidade ele tem as acho que são quatro salas VIPs também tem uma série de coisinhas ali sim sim é assim ó também não sou tão especialista assim mas já vi alguns vídeos também de uns caras que se dizem especialistas aí e tal e nunca vi alguém indicar misturar esse tipo de coisa sabe ou cashback é uma coisa milhas é outra ok se tem um foco de cashback ok se tu não tem tu acaba não valendo a mesma coisa entendeu ou foca em milha ou foca em cashback foi isso que eu aprendi também né então é claro a gente às vezes multiplica os erros mas tem dado certo vou te dizer como eu falei Gilmar desde 2018 a gente tem viajado acho que foi três vezes para Disney uma vez para Lisboa duas vezes para Lisboa com a minha esposa então a gente consegue pelo menos uma viagem internacional e duas aqui nacional por ano na free né só com taxa de embarque realmente é o meu foco agora é eu tenho já todos os dias aí para para Disney já te prepara que tem que já te prepara que tem que mais de uma vez gente se ninguém tem mais eu acho que deu tempo até a gente gosta de falar sobre isso aguardando o canal no Slack agora então fechou gente obrigado obrigado obrigado